Dadinho comeu Dadinho. Mais um canibalismo. Dadinho é igual ao Jogatino. Tem que dar sorte de não estar vencido. Será? Pode comer. Tá funcionando. Diz uma coisa pra mim. Tu é mais tímido ou é mais Dadinho? Ele. Gogó, Gogó. Eu acho que não é assim. A gente consegue responder com música. Escuta aí. Vai, então. É ou não é uma resposta? Muito boa. Como é que você se dá com a família da sua esposa? Muito bem. Tem sogra? Tem. Ô, pai, até engasgou. Até engasgou. Até engasgou. Olha só, por incrível que pareça... Comeu pimenta? Foi só um pouquinho. Ela bateu aqui no goto. Por incrível que pareça, minha sogra é uma mulher gente boa pra caramba. Guerreira também. Igual a minha mãe. Inclusive, a minha mãe e minha sogra fazem aniversário no mesmo dia. Nove de março. Olha só. Isso aqui é economia, hein? Isso aqui é economia. Casamento, aniversário, não tem como esquecer. Mas graças a Deus que você se dá bem, quanto ao sol. Estou com todo mundo, meu senhor. Você que tem uma carreira extensa, como é que você lida com isso? A gente já se encontrou jogando futebol lá no futebol do Zico. Sim, sim, sim. E você lida com todo mundo com o maior carinho, com o maior... Obrigado, Zbirico. Vem lá. Licença. Pode beber, pode beber. Tá tomando aqui, ó. Como é que surgiu o convite pra fazer o Dadinho? Então, como eu disse, eu comecei fazendo teatro, né? Lá do Teatro Vivo da Maré. E aí, minha professora, Marcela Moura, ela, em 2000 e... 2000, 2001, ficou sabendo de teste, né? Uma produtora tava precisando de atores amadores pra poder fazer o teste pro filme Cidade de Deus. E aí, ela falou, cara, você não pode deixar de ir lá fazer esse teste. Eu fui com a minha mãe, né? A gente não tinha dinheiro da passagem pra poder ir. Na época, eu lembro que o cálculo da passagem dava 10 reais. A gente não tinha, porque 10 reais era uma fortuna antiga mesmo. Hoje em dia, você não compra nenhuma balinha. Ó, antigamente, eu lembro que eu ia no mercado. Você ia no mercado, com 5 reais, você trazia um pacote de biscoito, trazia uma bala, trazia um pirulito, trazia um refrigerante. Hoje em dia, colocaram câmera. Quando era isso? Hoje em dia, botaram câmera. Não dava pra trazer tudo. E aí... E aí... E aí, eu... E aí, eu fui lá fazer o teste com a minha mãe. E aí, eu passei pelaquela triagem lá, de 2.400 ou 600 pessoas. E aí, foi passando na peneira, passando na peneira, na peneira, na peneira... Quando eu vi, eu já tava interpretando o Dadinho, dentro do filme Cidade de Deus. E depois a gente fez o acerole. Você ficou famoso. O filme fez no maior certo. Faz até hoje. E como é que você lidou com isso? Tua cabeça já tava preparada pra isso? Pô, achei um máximo isso. Pra ficar sendo reconhecido. Mas nada de subir a cabeça, porque... Cara, um dos ensinamentos básicos que a minha mãe me deu é isso, né? Eu não perdi a minha essência. Eu ir pra um lugar, assim, mágico, um lugar diferente, que eu nunca imaginava onde eu ia estar. Eu imagino, caraca, um molequinho lá da Kelsk, que tomava banho naquele caixa, andava descalço, cheio de catarro, canela russa... Ele cai lá pro fundo da Bahia. É. Fala, Mirica. Não, não, vai contando, cara. Tô te admirando, só. E aí, cara... Toda vez eu lembro disso. Toda vez, é legal. E aí, toda vez eu lembro, olha lá aquele moleque que veio na favela da Kelsk. Que legal ver essa trajetória, né? Vejo sempre, sempre, sempre. É muito legal a gente ver de onde a gente saiu, pra onde a gente veio, onde a gente tá hoje. Olho pra trás, assim, na minha carreira, eu vejo um montão de gente que eu fiquei devendo e nunca mais encontro a Kelsk. É, é legal. É muito divertido ver você falando aqui da tua carreira, porque eu sou teu fã, eu tô falando a verdade agora. É sério. Eu sou muito seu fã, eu admiro você, e você contando a sua trajetória, a sua história, que a gente se identifica com um artista sempre por algum aspecto, né? Eu me identifiquei com a tua altura, cara, porque a gente... Agora, falam que você é baixo, só que eu acho ele altíssimo. Ele é alto. Ele é alto. Desculpa. É que eu tenho um negócio de problema nas costas aqui. Qualquer um é alto perto de você. Não, calma aí. Não fala isso não, que eu tô falando com propriedade, que minha família toda é baixa. Todo mundo é baixo na minha família. Minha mãe é tão baixa, que uma vez ela foi internada, juro pra você, o médico falou pra ela que ela só ia sair quando tivesse alta. A gente teve que ir lá resgatar. A gente foi lá resgatar. É sério. É sério. Porque não saía. Ó, e com essa... Eu me despeço. Boa. Aí, traz mais daquela água gostosinha. Água. Aquela gostosinha. É sério. É sério.